Neste verão vai ter consigo aqueles óculos tão desejados. Vão ser dias de sol ao seu estilo. Nação Óticas, a sua escolha fica muito fácil. As melhores marcas, variedade, atendimento personalizado e pode pagar as suas compras em 10 vezes sem juros. Com vantagens exclusivas, informe-se o número das lojas São Óticas em Leiria. Loja 1, Avenida Heróis de Iguala. Loja 2, Ruanz Vim, do Crustarai, do Edifício Beira Rio. 1 e 1, boa tarde. O verão está aí. E esta é a sua grande oportunidade de andar na crista da Honda com o Jazz 1.2 Elegance. Espaço para as férias não falta, até porque o preço não ocupa lugar. Agora, o Honda Jazz Elegance custa apenas 14.990 euros. Preço chave na mão, como todas as despesas incluídas. E ainda pode beneficiar do programa de incentivo ao abate. Aproveite esta oferta até 31 de julho. Honda, the power of dreams. O Nau, concessionário no Alto Vieiro, em Leiria. Já abriu o Mini Preço da Batalha. Aproveite os fantásticos preços de reabertura em dezenas de artigos com valores entre os 50 centimos e 4 euros. Mini Preço da Batalha. Saudades do Escudo. Só tem saudades do Escudo quem não vai ao Mini Preço. Já abriu na Batalha. Grandes compras. Atenção, Minas. O prémio para a criança mais bem vestida vai para a Carlota. Obrigado, Clay You, por ter próprias fichas e cores altamente. Nova loja Clay You, em Leiria. Com novas instalações, nova equipa e simpatia. Conheça a nossa coleção de verão e surpreenda-se. Clay You, única marca de roupa de criança desde os recém-marcidos até aos 12 anos. Totalmente made in France. E agora, com tudo a 50% de desconto. Clay You, moda infantil. Rua Muzinho de Albuquerque, em Leiria. Sexta, 6 de Agosto. Luchensu. Produtor do Retrovelação Internacional do Verão 2010. Vem dançar com o duro. Uma noite que promete ser de enrumar na Kiai. Sexta, 6 de Agosto. Com o Luchensu ao vivo. E não te esqueças. Todas as noites em Agosto. Dia é praia. Noite é Kiai. Dia é praia e a noite é Kiai. Eclipse Club. O time novo bar na zona de Leiria. Eclipse Club. Todas as sextas-feiras, com música dos anos 80 e 90. Vem viver os melhores hits destes tempos. Eclipse Club. Este sábado, 31 de julho. O som fica a cargo do DJ Luís Carvalho. Eclipse Club. Averto todos os dias, a partir das 21 horas. Eclipse Club. Rigo d'água. Gândara. Leiria. Junto ao Rolim. Império Romano. Este sábado, 31 de julho. Festa de apresentação do CDN8.pt Summer 2010. Se eu podia curtir a noite em outro lugar? Podia. Mas não era a mesma coisa. Ainda não decidiste o teu futuro? Na Escola Visage encontras a solução. Pioneira nos cursos de estética, cabeleireiro, maquilhagem e terapias. A Escola Visage é sinónimo de sucesso garantido. Investe no teu futuro e aposta numa área com elevada taxa de emprego. Em Leiria, Lisboa e Fátima. Informa-te em visage.pt. 244-848-248 ou 808-292-808. Visage. Há 24 anos a formar profissionais de sucesso. A Discoteca Cayenne apresenta sábado, dia 31, Festa da Bolsa. Festa da Bolsa. Festa da Bolsa. Festa da Bolsa. 80% de desconto nas tuas novidas. 80% de desconto nas tuas novidas. Festa da Bolsa. Este sábado, na Cayenne. Com os Resident DJs Brumpe e Banana. E na DSP. Banda Party Time. Discoteca Cayenne. Gondolaria Orei. Tem um problema. Ah, está a construir uma casa e ainda a remodelar outra. Muito bem. Aqui tem o que precisa. Bricoplac. Grupo Placo Gesso. Em Azoia, Leiria. Também em Pombal e Vila Nova da Barquinha. Visite-nos em www.placogesso.pt. Nel Karnas. O seu talho de confiança com produção própria de novilho. Já abriu no mini preço na Batalha. Aproveite as nossas sensacionais promoções. Frango a 1,48 kg. Bife novilho da pá a 4,95 kg. Costeletas novilho a 5,98 kg. E muito mais. Promoção válida de 24 de Julho a 2 de Agosto. Nel Karnas. O seu talho de confiança no mini preço na Batalha. 1 e 5. Boa tarde. 94, mais música. Muito boa tarde. Bom fim de semana. Seja bem-vindo a mais uma emissão de Dance Music de sábado. 31 de Julho. Cá estamos com o Signo Não Falhamos. Com mais uma hora. Com os grandes sons das pistas de dança de todo o mundo. Patrocínio McDonald's. O McDonald's tem 3 restaurantes em Liria. 3 componentes McDonald's. Junto à rotunda no final da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Perto de São Romão. No novo centro comercial Liria Jotim em Liria. Também na Marinha Grande. Na Avenida Doutor José Varela Estrada Nacional 242. Junto à saída ou entrada da 8. Perto da zona industrial. Mas falamos agora do McDonald's Liria. Que fica junto à rotunda perto de São Romão. É um local mais calmo. Um espaço verdadeiramente intimista. Com paredes porradas a madeira e sofás em pele. Para um conforto total. Ideal para a escola e amigos. Neste McDonald's existe o McDonald's. McDonald's todos os dias com horário até às 2 da manhã. Se trabalha até tarde. Se está a sair do cinema ou mesmo. Se ir à noite com os amigos. Então já pode comer faradoras. Porque o McDonald's está aberto até às 2 da madrugada. McDonald's não iria shopping. Se for ao centro comercial Liria Jotim. Fazer compras ao cinema. Ou mesmo dar um passeio. Também pode visitar o restaurante McDonald's. E saborear o seu menu. Também na Marinha Grande. Já está por perto dessa cidade. Então não deixe de visitar o McDonald's. Marinha Grande. Esse McDonald's proporciona uma enorme facilidade no estacionamento. E um grande espaço. Um enorme espaço de lazer. Dedicado aos mais pequenos. Um local ideal para levar os seus filhos. Como vê três grandes conceitos. Para o sabor único. O sabor McDonald's. Entretanto vamos arrancar com. Les Jumbo. Boogie. Depois também Holanda. Be cool. E D-Cup. We. No Speak Americano. Também Strummy. A Lord on Dance. Kelly Rowland. Com David Guetta. Commander. Tom Boxer. E Antónia Morena. My Love. Ainda Victor Magan. Com E Virtual Project. Caipirinha. DJ Pedro Saraiva. Angeline Black. Vamos a isto DJ Mr. M. Força aí. Na 94 é tudo misturado. Dance Music. Dance Music. Noventa e quatro.